Tô me ouvindo? Não tava ligado aqui. Fala, rapaziada, tamo junto pra mais um vídeo. Já vou pedir pra você chegar no like, vou pedir pra você se inscrever no canal, caso não seja inscrito. Tem muita gente que vem assistir aqui o canal e não é inscrito. Se inscreve aí, pô. Só hoje tá de graça, hein? Corre e garanta sua inscrição. Ó, notícia bombástica aí que chegou pra mim através do OneFootball, tá? Eu escanei o QR Code aqui na tela pra você receber as notícias em primeira mão aqui, ó. Você piscou, já tem notícia chegando no OneFootball, né? As últimas do futebol brasileiro, mercado da bola e tudo mais. E, obviamente, Copa do Mundo. A Copa do Mundo tá pegando fogo, meu amigo. Fica por dentro de tudo. Ajuda a TV Obre Verde. Baixa o OneFootball aí que você não vai se arrepender, beleza? Bom, vamos lá pra notícia? É a seguinte, cara. Super Copa pode ser disputada ou nos Estados Unidos ou na Arábia Saudita. Então, a Super Copa Brasileira disputada aí fora do Brasil. E pode incluir já a de 2023, essa final entre Palmeiras e Flamengo. Tá marcada pro dia 28 de janeiro. Mas a parada é a seguinte, a CBF recebeu duas propostas na mesa pra levar a Super Copa pra fora do país. Tanto os Estados Unidos quanto a Arábia Saudita querem fazer um contrato de quatro anos, ou seja, levar pra quatro finais aí da Super Copa pra esses países, incluindo a de 2023, como eu falei aí, né? E essas duas propostas são propostas muito mais rentáveis, né? Pra multiplicar as receitas aí que o torneio gera, que hoje são estimadas em 7 milhões pela CBF. O presidente Ginaldo Rodrigues ainda não abriu os valores dessas propostas, mas disse que são valores muito maiores do que os atuais. Então, pela fala dele, eu acho que a CBF tá inclinada, sim, a levar essa Super Copa pra fora do país, né? Inclusive, ele falou aqui o seguinte, ó, tem um abre aspas dele, eu vou ler aqui na íntegra pra não falar besteira. Vamos aguardar o anúncio da FIFA sobre onde vai ser o Mundial de Clubes pra definirmos a Super Copa. Tem proposta da Arábia Saudita dos Estados Unidos, vamos aguardar a primeira definição da FIFA, declarou o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, durante o evento da Comembol em Doha. Então, o Flamengo vai precisar ter essa definição do Mundial, que a FIFA tá estudando fazer o Mundial contra o Real Madrid aí, se chegar a final, né, Real e Flamengo, em Abu Dhabi, entre os dias 11, entre os dias 1 e 11 de fevereiro. Então, por isso, a CBF espera, na verdade, aí a definição da FIFA pra saber o que fazer com a Super Copa, se leva pros Estados Unidos, se leva para a Arábia Saudita, se mantém pro Brasil, mas pela postura da CBF eu tô achando que eles vão aceitar. E aí entram dois fatores, cara. O primeiro, internacionalização da marca. A partir do momento que você leva uma final brasileira, entre o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil pra fora do país, você tá internacionalizando o futebol brasileiro, você tá fazendo com que ele seja mais visto. Aí, nesse ponto, a Arábia Saudita seria só por valor, né, porque eu não acho que tem um apelo grande, mas Estados Unidos já é um apelo maior que você tem, né, a MLS é uma liga que vem crescendo, né, os caras tão gostando mais de futebol, então eu acho que tem um sentido maior de você levar pra lá. A Arábia Saudita eu acho que não, só fariam isso por dinheiro, né, então tem esse ponto que eu acho que seria bacana pros clubes, vantajoso pros clubes, vantajoso pra própria CBF, desde que utilize essa verba, desde que utilize esse dinheiro pra trazer retorno pro futebol brasileiro, e que melhore as coisas por aqui, então eu acho que faria sentido. Agora, tem um outro ponto, né, a Supercopa do Brasil disputada fora do Brasil é um pouco, é meio que com uma incongruência aí, né, você tá tirando a sua competição que abre a temporada brasileira, a grande decisão aí que coloca os campeões brasileiros frente a frente, você tá tirando do país, você tá tirando da torcida que tá aqui, né, uma final que é brasileira, você tá levando pra fora. Então, pro lado do torcedor que pensa em ir pra esse jogo, tem essa questão, né, uma questão ruim que afasta o cara do estádio, mas por outro lado tem a posição que é bacana pro clube, né, a internacionalização da marca, mais visibilidade, mais mercados, então, desde que seja pros Estados Unidos, né, eu até apoiaria a decisão se fosse definido que vai pros Estados Unidos, agora, pra Lévia Saudita, eu acho que é besteira. Mas, enfim, eu quero saber a sua opinião, porque eu acho que não tem muito certo ou errado aqui, é uma decisão, né, tem que se escolher dois caminhos, ou mantém perto do torcedor e você deixa de ganhar dinheiro e deixa de expor os clubes, ou você leva pra fora e pensa na exposição, no dinheiro, no retorno, na visibilidade. O que você acha, hein? Deixa a sua opinião aqui embaixo, tô curioso pra saber. Um abraço, tamo junto e até a próxima.